Oi gente, meu nome é Helena e hoje eu tô aqui pra falar dos livros que eu li em julho. Um pouco atrasada, mas tudo bem, tudo bem. Ainda estamos em agosto, dá tempo. Eu li bastante coisa em julho, bastante coisa. Eu acho que foi o mês que eu mais li esse ano. Claro que teve a AMLI, né, e eu li bastante coisa lá também, mas além disso, eu li muita coisa. E foi um mês bom de leituras. Foi um mês maneiro. E tiveram... tiveram novos favoritos? Tiveram novos favoritos. Foi maneiro. Antes de começar, lembrando que os livros que eu vou falar aqui vão estar linkados na descrição. Então caso vocês se interessem por algum deles, por favor, comprem o meu link. Que vocês me ajudam com uma pequena comissão, sem mudar no valor pra vocês. Uma dica, se você quer me ajudar, mas você esquece, é salvar o link no navegador. Que é que quando você entra no site, já vai direto com o meu link. O primeiro livro que eu li esse mês foi uma comédia romântica que eu tava gostando muito no início. E o final eu fiquei... me decepcionou. Não vou mentir. Que é Match Perfeito, da Lauren Forsyth. Forsyth. Claro que eu não sei o nome da protagonista, né? Eu não sei como é que vocês esperam alguma coisa de mim. Ali. A Ali trabalha numa empresa de marketing. E ela tá há anos nessa empresa esperando uma promoção que nunca chega. No início do livro, ela encontra com um ex-namorado. E quando ela namorou com esse cara, ele morava com os pais, não tinha nenhuma motivação. E ela trabalhou muito com ele pra ele buscar interesses e crescer. E aí ela encontra com ele alguns anos depois. E ele vê que ele tá muito bem sucedido, muito bem na vida. E aí isso faz ela refletir em todos os relacionamentos dela antigos. E ela repara que ela pegou esses homens que não estavam no seu melhor momento. E ela resolveu ajudar eles e trabalhar com eles. E atualmente, todos esses homens são bem sucedidos. Seja em questão financeira, em questão de relacionamento, em questão emocional, em questão de trabalho. Enfim. Ela trabalhou nesses homens e com esses homens. E ela não colheu os frutos desse trabalho. Vamos dizer assim, né? Então ela e dois colegas de trabalho resolvem criar uma empresa. Já que a Ali é tão boa em impulsionar as pessoas, tudo começa quando uma querida do trabalho dela namora há muito tempo. Eu não entendi direito essa parte. Eles com certeza moravam juntos, só que eu acho que eles tinham filhos. Enfim. O cara não queria casar com ela. Ele não via porquê de casar. Ele não queria casar. E pra ela era muito importante um casamento. Enquanto pra ele, não queria, mas também tanto faz. Então, a Ali e os amigos montaram, assim, um encontro pra conversar com ele. De como o casamento é importante, não sei o que. Enfim. Fizeram a mente do cara, entendeu? Veio que a música Mastermind da Taylor Swift são eles aqui. É o trabalho deles. E aí, no final, o cara acabou pedindo ela em casamento. Então, eles criam essa empresa pra ajudar mulheres com seus parceiros. E pode ser em várias questões. É tudo uma falta de comunicação. E eu tava gostando muito dessa parte. Tava gostando muito desse enredo. E tava até me deixando triste. Porque, assim, eles estavam resolvendo casais. E, claro, que a gente pode falar aqui de machismo, né? Que é sempre esperado das mulheres de cuidar tanto de si mesma quanto da casa. Quanto pensar nos outros. Então, assim, pensar nos filhos, pensar nos maridos. E homens não são criados assim. Então, muitas vezes, não é por maldade. Inclusive, tem aqui casos que as mulheres estavam se relacionando com homens ruins. E o conselho foi, termina com ele. Termina. Não é legal. Mas, às vezes, era só uma falta de comunicação. E aí, isso me deixou tão triste, sabe? Porque você tem um parceiro. Você tá ali. E você precisa contratar essa empresa, né? Esses colegas aqui. A Ali e os dois amigos. Pra fazer a mente dele, sabe? Porque a comunicação entre o casal não tá funcionando. Porque o marido não consegue escutar a esposa. O namorado não escuta a namorada. Enfim. Isso me deixou triste nessa parte. Mas eu tava gostando. Eu achava que ia evoluir isso. Ia ter uma crítica em relação a isso. Mas o que que acontece? É uma comédia romântica. Eventualmente, elas conseguem uma cliente que é uma influencer muito famosa. E isso vai ser muito bom pros negócios, se elas conseguirem fazer isso. Mas o pedido da influencer é... Eu preciso que, em dois meses, vocês façam o meu namorado me pedir em casamento. Porque eu quero participar de um reality de recém-casados. E o reality vai pagar nosso casamento, tá? Então eu quero que ele me peça em casamento. E eles estavam namorando há dois anos, assim. Só que eles eram muito diferentes. E quem mais... Eu acho que é Dan o nome dele. Enfim. Vamos falar Dan. Pode ser que não seja. O Dan é o melhor amigo de infância da Ali. E o cara aqui, ela foi apaixonada. E eles tiveram uma discussão e nunca mais se falaram. Tá rolando ali uma questão, sabe? A partir do momento que essa influencer e o Dan foram introduzidos, o livro mudou muito de direção. E focou muito nesse relacionamento. Que eu achei chato. Eu achei chato. Eu não gostei. Eu tava gostando tanto dessa parte do início. Dessa reflexão. Do papel da mulher. Desse labor que a mulher... Labor, né? Mas existe a palavra labor em português, tá? Desse labor, desse trabalho que a mulher tem que... Que é um trabalho emocional. Que é um trabalho mental que as mulheres têm que fazer. E o objetivo dessa empresa deles era tirar esse trabalho mental da mulher. O que é um bom trabalho. Mas ao mesmo tempo eu ficava... Pô, o casal não consegue se comunicar pra resolver isso. E eu achei que fosse evoluir bastante nisso. Mas aí ficou 100% no romance. Na Ali querendo pegar o Dan. Só que ao mesmo tempo... Ai, não. Não quero pegar o Dan. Que o Dan tava namorando essa outra mulher. Que eles não tinham nada a ver um com o outro. Enfim. Muitas questões. Muitas questões. E ficou chato. E terminou... Deixa eu até ver se é isso mesmo. Mas sabe quando termina de um jeito abrupto? Como se um filme terminasse no beijo final. Meio que isso. Não teve um capítulo, assim, de conclusão, sabe? O que eu... Acho que é normal ter em livros de romance. E nesse aqui não teve. Eu não gostei. Então é isso. Começou muito bem. Começou com essas discussões bacanas. Abandonou completamente esse discurso pra focar no romance. E foi chato pra mim. Eu leria outros livros da autora. Mas eu preferia que ela focasse menos no romance. E mais nessas discussões. O próximo livro que eu li virou um favorito. E eu provavelmente vou ler muito mais vezes. Porque eu vou usar ele no meu trabalho de concluído de curso. Que é... Água Viva, da Clarice Lispector. Eu... Já li Clarice... Assim, eu já li contos da Clarice. E eu já li A Hora da Estrela, quando eu tava no ensino médio. Há seis anos. Mas... Eu não gostei da Hora da Estrela quando eu li. Inclusive, eu acho que se eu lesse agora eu ia gostar. Mas eu achei super chato quando eu li. E aí eu fui pegar esse aqui. Água Viva. Porque... Depois eu vou fazer um vídeo sobre o meu TCC, tá? Vocês vão ver. Mas eu faço pintura, pra quem não sabe. Não é Belas Artes, gente. O nome do curso é pintura. Eu faço coisas de pintar, né? É bem prático. E aí esse livro aqui, o protagonista é uma pintora. Então, vocês vão ver o que eu vou fazer com isso. Mas enfim. O livro é muito abstrato. Todo mundo fala que é o livro mais difícil da Clarice. E aí eu peguei essa edição aqui da Roco. Que é edição com manuscritos e ensaios inéditos. Então, tem o manuscrito da autora. Na verdade, o livro é Água Viva, só que era pra ser objeto cortante, se eu não me engano. É. Objeto cortante. Sem a sobrecapa, ele é assim. Tem esses manuscritos assim no início. Basicamente, ela escreveu um livro. E aí ela não publicou. Aí ela reeditou completamente o livro. Mudou muita coisa. Cortou muita coisa. O livro tinha mais de 200 páginas. Agora tem um pouco mais de 100. Cortou metade fora. E o que a gente tem hoje em dia é Água Viva. Sobre o que é esse livro. Como disse, a protagonista é uma pintora. E ela tá tentando se aventurar na escrita. Então, esse livro é ela tentando escrever. Mas é muito um fluxo de consciência. Ela, basicamente, tá tentando capturar o Instante Já. Eu marquei muita coisa nesse livro. Ó, vamos lá. Eu te digo, estou tentando capturar a quarta dimensão do Instante Já. Que de tão fugida não é mais. Porque agora tornou-se um novo Instante Já. Que também não é mais. Quero me apossar-me do é da coisa. E ela fala muito do it, da coisa. Enfim. O livro em si é bem curto. O resto é bastante texto. Ó, calma aí. O livro Água Viva em si é só esse meiozinho aqui que eu tô segurando. O resto é texto de apoio. Essa edição é muito boa. E eu gostei muito do livro. Eu marquei muita coisa. É tanto coisas que eu quero pintar com as coisas que eu achei interessantes. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa legal pra ler. Mas pra vocês verem como é que o livro é abstrato. Procuro me distrair do medo. Mas há muito já parou o martelar real. Estou sendo o incessante martelar em mim. Do qual tenho que me libertar. Mas não consigo. O outro lado de mim me chama. Os passos que ouço são os meus. Lindo. Mas assim. Sabe? Parece que ela escreveu esse livro inteiro aqui de madrugada. E escrevendo, e escrevendo. E é isso. É bem fluxo de consciência. Ela tá escrevendo pra um ex-amante. Pra um ex-marido. E ela fala bastante que é um antilivro. Isso não é um livro. É um antilivro. E eu gostei muito, tá? Eu sinto que é pra ler assim, direto. O livro é um fluxo de consciência. Então você lê como se fosse um fluxo de consciência. E eu amei. Eu gostaria de reler mesmo se eu não fosse usar pra minha pesquisa. Pois é muito bom. Recomendo. Eu quero ler mais Clarice agora. Tô atrasada, né? Tem alguns Clarices aqui que a Roku me mandou. E eu vou ver se eu pego. Me recomendem Clarices. É por onde eu começo. Começo. Esses próximos livros eu vou falar bem rapidamente. Porque foram os livros que eu li no vlog da Maratona Literária. De inverno. Então eu vou falar um pouquinho assim da sinopse. O que é que eu achei. Mas sem muitas coisas que nem eu fiz com isso daqui. Quem quiser saber mais informações, só vê o vlog. Primeiro, Zakari Ing e o Imperador Dragão. De Shiran J. Zhao. Esse livro aqui é basicamente um Percy Jackson. Mas com mitologia chinesa. Tanto mitologia quanto história chinesa. E aparentemente tem muito a ver com Yu-Gi-Oh também. Só que eu não sei, pois eu nunca vi nem joguei Yu-Gi-Oh. O Zak é basicamente possuído pelo primeiro imperador da China. O Imperador Dragão. E ele tem que lutar com outras crianças de 12 anos. Que também estão sendo possuídas por imperadores antigos. Contra espíritos do mal. Que estão tentando abrir um portal para influenciar as pessoas para o mal. É muito divertido. Cada capítulo é uma ação. Você nunca fica entediado. O protagonista é legal. Eu gostei muito de saber mais sobre a cultura chinesa. Eu aprendi quase tudo, na verdade. Pois eu não sabia nada. O livro termina assim, já querendo o próximo. E eu já quero ler o próximo. É de verdade. Me passou a sensação de Percy Jackson no sentido muito bom. Assim, um infantil venil ótimo. Recomendo. Esse aqui eu amei. E eu não sei. E eu não sei se ele merece esse amor todo. Não que ele não mereça. Mas na minha opinião, sabe? Não sei se eu, Helena, daria todo esse amor. Mas eu fiquei obcecada na escrita. Eu fiquei obcecada na forma que a narrativa é construída. Na forma que a história é contada. E o livro é Caminhando com os Mortos, da Micheline Verunschke. Ela também escreveu O Som do Rúgido da Onça, que ganhou o Jabuti. Ganhou o Jabuti? Sim. E eu quero muito ler, mas eu não li ainda. Esse livro aqui fala sobre uma comunidade pequena, bem do interior, que foi muito afetada pela religião. Pela doutrinação religiosa. E também a intolerância que vem com isso. E um crime horrendo é cometido em função disso. E a gente vê a reação das pessoas da comunidade a esse crime. E o que levou as pessoas que cometeram esse crime a cometer. O livro não é um suspense. Logo no início a gente já sabe o que aconteceu. A gente sabe quem cometeu o crime. É uma coisa bem horrenda. E é mais uma análise dessa comunidade. E a escrita é linda. E a narrativa é linda. Acompanha vários pontos de vista dessas pessoas da comunidade. Muito bom. Recomendo. Depois eu li Supra Suma, volume 2, Fobias. Que é uma revista publicada pela Suma. Em que autores mandam seus contos. A Suma faz uma seleção. E publica a Supra Suma. Essa é a segunda edição. A primeira... Esqueci o tema da primeira. Era primeiras vezes. Alguma coisa assim. E eu amei muito a primeira. Essa segunda eu não gostei tanto. São vários contos envolvendo esse tema. Apesar de eu ter gostado da escrita. E da narrativa de todos eles. Todos eles eram bons de ler. A história em si não me pegou. Nenhuma história me pegou. A que mais me pegou. Foi uma de um cara que eu vou fazer uma cirurgia nos olhos. Essa foi a mais legal pra mim. Mas eu recomendo mesmo assim. Tá disponível no Kingdom Unlimited. E eu acho que mesmo fora do Kingdom Unlimited. Tá de graça, se eu não me engano. Eu tô amando essa iniciativa da Suma. De dar essa oportunidade pros autores. Compartilharem o seu trabalho. E escreverem esses contos sobre esses temas. É sempre muito interessante. Eu adoro ontologias. Que é quando tem um tema específico. E vários contos de vários autores. Que a gente vê várias escritas diferentes. E várias narrativas diferentes sobre um tema só. Eu acho muito bom. Me decepcionou um pouco. Porque eu tava com muita expectativa do primeiro volume. E é claro que assim. São autores diferentes. É um tema diferente. Essa expectativa veio da minha cabeça, né? Eu esperava um pouco mais. Mas eu gostei bastante também. Recomendo. Leiam. E conversem aqui comigo. Caso vocês lerem qual foi o conto favorito de vocês. Também teve o da Carol Chalvato. Que ela foi convidada pra escrever. E ela escreveu um sobre a cobra. Eu gostei desse também. É maneiro. O próximo livro é um livro... Não é acadêmico, tá? Mas é escrito por um acadêmico. Que é A Maravilha dos Sistemas Complexos. Do George Parisi. Ele ganhou o Nobel de Física. Uma jornada pelas descobertas da física contemporânea. Quando a gente lê A Maravilha dos Sistemas Complexos. A gente acha. Ou pelo menos eu achei. Que fosse tratar sobre sistemas complexos. Não que eu saiba o que são sistemas complexos. Mas no início ele meio que explica. E aí eu achei que ia falar sobre sistemas complexos. Na física. Sobre várias pesquisas. Enfim. Só que a gente segue mais a vida do George Parisi. A vida dele acadêmica. As pesquisas dele. As influências que outros pesquisadores tiveram na pesquisa dele. E ao mesmo tempo explicando. O que são sistemas complexos. O que são outros sistemas que ele usou nas pesquisas. De uma forma bem didática. Fazendo comparações com coisas do nosso dia a dia. E eu gostei bastante. O livro em si. Os capítulos eu achei um pouco desconexos. Aí no final ele fala que vários já foram palestras que ele deu. E ele uniu nesse livro. O que faz sentido. E eu fiquei. Pô. Parece que ele só quis publicar um livro. Então ele pegou várias palestras que ele deu. Juntou tudo. E ficou. Toma aqui. Mas aí o meu namorado falou. E faz sentido. Essa é a maravilha dos sistemas complexos. Todos esses pequenos acontecimentos. Da vida dele. Tanto pessoal. Mas principalmente acadêmica. Levaram ele ao lugar que ele está hoje. Levaram ele a ganhar o Nobel da Física. Então. O livro em si. É um sistema complexo da vida dele. Meio meta. Não sei se foi isso que ele quis dizer exatamente. Mas eu achei uma boa análise. Eu recomendo também. Tá? Eu achei legal. Eu acho que eu recomendo. Não. Tem livro que eu não recomendo. Tem um. Eu não necessariamente recomendo o Bete Perfeito. Mas eu recomendo um pouquinho. E tem um outro ali. Que eu também não recomendo muito não. Mas a gente vai chegar. Esse aqui também não recomendo tanto não. O livro. O mês foi bom. No geral. Mas teve as suas exceções. O próximo livro que eu li foi uma outra fantasia. Continuando uma série. Que é As Tumbas de Atuan. Da Ursula Kallegão. Esse livro aqui. É o segundo. Do Ciclo Terra-Mar. O primeiro foi O Feiticeiro de Terra-Mar. Que eu li ano passado. E não gostei. Achei muito chato. Mas eu resolvi dar uma chance e continuar. E esse livro aqui eu gostei bem mais. No Feiticeiro de Terra-Mar. A gente acompanha o Jed. Que é um. Oh meu Deus. Um jovem feiticeiro. Em Terra-Mar. É meio que um bem livro de jornada de herói. Ele vai do ponto A para o ponto B. Aprendendo lições que transformam ele num bom feiticeiro. Nesse aqui. A gente segue outra personagem. Que logo no início do livro perde o nome. E é chamada de Ahá. A Devorada. E ela é uma sacerdotisa dos inomináveis. Então o livro todo é bem religioso. E a gente mostra essa criança. Crescer nesse convento. E cultuar esses deuses. E viver uma vida bem reclusa. E sem muitas informações do mundo exterior. E como que a doutrinação. Eu adoro livros que falam sobre religião. Gente. Muito bom. Como ela foi doutrinada. Acreditar certas coisas. Será que são verdade? E se forem verdade. Será que são exatamente desse jeito como é passado? Enfim. Eventualmente o Jed aparece aqui. E... Muda um pouco o rumo da história. Eu gostei bem mais desse. Apesar de se passar assim. Como eu falei. A gente vê a vida da Ahá. Então dos 6 aos 16. 17, 18. Foi tudo num mesmo ambiente. Então a gente viu como que ela lidou com essa religião. Coisas assim. Ao contrário do Jed. Que é uma coisa mais ampla. Que também fala de bem e mal. Na verdade. Eu não sei. Eu acho que eu só não gostei do Jed. Mas esse aqui eu gostei bastante da ambientação. Da personagem. E eu vou continuar a série. Ainda não é das minhas favoritas. Mas eu tenho o terceiro livro aqui. São duas trilogias. Se eu não me engano. Então vou pelo menos terminar essa trilogia. Essa é a minha opinião. Mas tem gente que gosta muito, tá? Eu acho que fãs de Senhor Zanais gostam bastante. Ainda falando da maratona. Depois eu li Peito e Ovos. Da Miku Kawakami. E foi outro livro que. Não necessariamente me decepcionou. Mas ele mudou um pouco de rumo. A gente pode dizer que esse livro tem duas partes. Peito e Ovos. E na primeira parte. A protagonista mora em Tóquio. Ela tem 28 anos. E ela não tá muito bem ali na vida. E a irmã mais velha dela vai pra Tóquio. Visitar a irmã pra ficar ali 3 dias. Com a filha de 13 anos. E ela tá querendo muito colocar silicone. Essa primeira parte gira muito em torno disso. E também a vida dessas mulheres. Muito de o corpo feminino. De por que que essa mulher quer colocar silicone. Da filha que tem 13 anos. É intercalado também com o diário dessa filha sobrinha. Tudo muito interessante. Tem um final muito bom nessa primeira parte. Eu amei. Eu tava entretida. Eu tava muito imersa. E aí a segunda parte é Ovos. Dez anos depois. A Natsu agora tem um livro publicado. Ela conseguiu um mínimo de consagração ali com isso. E ela quer muito ter um filho. Ela quer ter um filho, mas ela não gosta de sexo. E ela não namora ninguém. Mas ela quer ter um filho apesar disso. Então ela começa a considerar a inseminação artificial como um doador. Sendo que se eu não me engano é proibido no Japão. E mesmo se não for, tem muito tabu ao redor. Enfim. Enquanto essa primeira parte eu senti que tinha sim críticas à sociedade. Mas o foco era essa família. Na segunda parte eu achei que foi só críticas. Não senti muito um enredo, sabe? Não senti muito uma história. Parecia que tudo que acontecia era pra criticar a sociedade. E foram críticas muito boas. Muita coisa maneira aconteceu. Eu marquei bastante coisa também. Mas eu senti falta dessa história. Depois eu vi que ela primeiro tinha publicado esse primeiro conto. E resolveu expandir a história nessa segunda parte. Então realmente parecem duas coisas bem desconexas. Pra mim podiam ter sido publicados em duas obras diferentes. Não teve por que estar junto. Eu gostei bastante das reflexões. Gostei da escrita. Gostei dos personagens. Só que pra mim faltou uma história amarrando tudo isso. E por último da maratona eu li O Alienista do Machado de Assis. Eu nunca tinha lido. Essa edição aqui é da Antofásica com ilustrações do Portinari. A história do alienista é sobre um médico que resolve criar basicamente um manicômio nessa cidade pequena. Vai se chamar Casa Verde. E no início ele começa a colocar as pessoas convencionalmente doidas. E aí ele começa a colocar qualquer pessoa. Um critério que ele inventa na cabeça dele. E começa a colocar as pessoas lá. O objetivo dele é achar o que é intrínseco em todas as pessoas doidas. E se ele curar essa coisa, todo mundo vai ser curado. O livro tem essa discussão sobre o que é ser doido e o que é exceção. Também tem discussões políticas e como as pessoas se comportam em sociedade. E também a influência da religião. Mas enfim, eu achava que a história ia ser outra coisa. Eu achava que outra coisa ia acontecer. Eu nunca tinha lido, mas eu sabia sobre. E aí a coisa que eu achava que acontecia, não aconteceu. E eu prefiro a ideia que eu tinha na minha cabeça. Então, a escrita do Machado é legal, mas não tão. Eu queria que tivesse mais textos de apoio aqui. Não tem muitos. Depois, eu escutei um audiolivro. Que na verdade é um conto bem curtinho. Que o Lucas Barros, que me indicou, tem duas horas, eu acho. E tem um filme baseado nesse conto. Que inclusive eu queria muito ver o filme. Mas aí o Lucas viu o filme e falou que não é tão legal o conto-conto. Então eu não sei se eu quero ver. Mas o trailer eu achava muito bom. O livro é You Should Have Left. Eu acho que é do Daniel King. Eu posso estar errada, mas vai estar o nome dele aqui na capa. Nesse livro, um roteirista vai com a sua família. Com a esposa e com a filha. Passar um feriado numa casa. Uma casa afastada, assim. Porque ele tá com um bloqueio criativo. E ele não tá conseguindo escrever muito bem. Ele tem que escrever a sequência pra um blockbuster que ele lançou. E ele tá com muita pressão em relação a isso. E aí coisas estranhas começam a acontecer nessa casa. Eu admito que eu esperava mais. É um terror. É um suspense meio abstrato. O que eu prefiro. Mas um terror psicológico, assim. Uma coisa que tem no trailer do filme. E que tem aqui também. É que a casa por dentro. Tem medidas diferentes do que a casa por fora. E isso pra mim é assustadoríssimo, sabe? Parece que a casa é outra realidade dentro. E é interessante também. Porque o cara é um roteirista. Então ele é um escritor. Então você fica um pouco perdido no... O que ele tá escrevendo pra história. Porque tem partes da história que ele tá escrevendo do filme no livro. E o que que tá acontecendo de verdade. O que que é ficção. E o que que é realidade dentro da história, né? Mas eu admito que ficou um pouco abstrato demais pra mim. Em algum momento. Eu me perdi. Eu até voltei. E tentei reler coisas. Mas eu continuei meio perdida. Então assim. É uma experiência legal. Rapidinho. É um conto. Mas eu queria que tivesse explorado mais. E tivesse sido menos abstrato. Com uma conclusão melhor. Não sei. Muito lele pra mim. Pra minha parte. Mas eu gostaria de reler. E ver se eu entendo melhor. O próximo que eu li. Não é exatamente uma comédia romântica. Mas um drama, assim. Felizinho. E é Operação Família. Da Sarah Morgan. Nesse livro aqui. Óbvio que eu não sei o nome de ninguém, cara. Esse aqui eu apaguei da minha mente. De verdade. Ele não foi muito legal, não. Só pra falar aqui. A gente tem a Flora. Que ela trabalha numa filha de cultura. Uau. Os pais dela morreram quando ela era muito jovem. E ela foi morar com uma tia que não gostava dela. Que tratava ela mal. Então a Flora cresceu a vida inteira, assim. Sem muito receber amor. E aí ela começa a se relacionar com esse cara. Que eu não vou olhar qual é o nome dele. Um cara. E o cara é viúvo. A esposa dele morreu tem menos de um ano, se eu não me engano. E ele tem duas filhas. Uma filha criança. De uns oito, nove anos. E outra adolescente de dezesseis, dezessete. E ele começa a se relacionar com a Flora. A Flora gosta muito dele. Ele gosta muito dela. E ele vai apresentar pras filhas. E a filha mais nova gosta muito da Flora. Mas a filha adolescente não gosta muito dela. Tá se sentindo com o espaço invadido. Mas a Flora quer muito fazer com que a criança e a adolescente, que se chama Izzy, se sintam bem-vindas. Até porque ela não teve um crescimento bom. Ela não se sentiu amada crescendo. Então é importante pra ela que as crianças se sintam ouvidas. Além disso, a gente tem uma perspectiva de vez em quando de uma amiga dessa esposa morta. Aparentemente, a esposa, antes de morrer, contou um segredo muito grande pra essa amiga. E a amiga fica, meu Deus, por que ela me contou isso? Eu não queria saber. E aí tem esse mistério de qual é esse grande segredo que a esposa falecida tem. Tinha, né? O livro, simplesmente, é chato. É um livro chato. Eu não gostei. É uma discussão muito interessante ver como que a criança lida com luto. Como que a adolescente Izzy lida com luto. Eu achei relações muito condizentes pra adolescentes. O pai é um tapado. Não é possível. A Flora é uma querida. É bonito, eventualmente, ver a conexão entre essa mulher que tá tentando entrar nessa família. A Izzy que tá relutante. Como elas se conectam. O que elas têm em comum. Enfim. É maneirinho. Mas é muito sensual. É muito sensual. Faltou um tempero, sabe? Faltou alguma coisa. Uma coisa que me irritou também é que essa garota de 8, 9 anos parece que tinha 4. Essa mulher nunca conheceu uma criança de 8, 9 anos na vida. Crianças de 8, 9 anos não se comportam dessa forma. Mas tudo bem. Eu achei fraco. Eu achei o livro fraco. É bacana falar sobre família. E como família você escolhe. E você pode estar feliz apesar de tudo. É uma mensagem ilegal. No fundo. Mas tem... 400 páginas para passar essa mensagem ilegal que não tinha necessidade. Sabe? Eu só achei um livro chato. Faltou um tempero. Faltou alguma coisa. Todo mundo muito legal. Muito bonzinho. Os conflitos foram básicos. Chato. Chato. Não recomendo. Depois eu peguei esse livro aqui. Que você acha que é um gênero. Mas na verdade é outro. O que eu achei muito interessante. Até que ficou super caricato no final. E eu fiquei... Mas no final foi maneiro. O livro é A Garota Mais Solitária do Universo. Da Lauren James. Tem um negócio aqui atrás da Alice Oseman. A Garota Mais Solitária do Universo é chocante e brutal. E tem um dos melhores plot tweets que eu já li. Por que que eles não traduziram reviravolta, né? Meu Deus do céu. Tudo bem. O realismo sinistro da situação de Romy é tão perturbador quanto envolvente. E eu torci por ela do início ao fim. Como é que é esse livro aqui? Estamos numa nave espacial. Indo para um outro planeta. E aí tinha uma família nessa nave espacial. Tinha a mãe, o pai e a filha. A filha nasceu no espaço. Foi a primeira pessoa a nascer no espaço. E quando ela tinha 11 anos, aconteceu uma tragédia. Que eventualmente ela vai revelar para a gente. Então não vou falar aqui. Mas os pais dela morreram. Então ela está sozinha nessa nave. E agora ela tem 16 anos. Então ela está muito sozinha. Muito sozinha. Ela tem uma terapeuta em casa. Em casa sendo a Terra. A NASA se comunica com ela. Mas, como ela está a anos-luz de distância. As comunicações demoram muito para chegar. Então eu não sei como é que essa terapeuta funciona. Porque, sei lá. A mulher mandou uma mensagem para ela em 2015. Aí ela recebe essa mensagem em 2017. Se ela responder na hora, a mulher vai receber a mensagem de volta em 2019. Não sei direito como é que essa conexão está rolando. Mas tudo bem. É assim que está rolando. Ela está sozinha esse tempo todo. A nave só vai chegar em outro planeta. Quando ela tiver seus 40, 50 anos. Mas ela está... Apesar de ela estar meio triste. Sabe? Ela está resoluta com isso. Até que é mandada uma mensagem para ela. Que a NASA mandou uma outra nave. Uma outra nave. Com um outro astronauta. Para falar com ela. E a nave tem uma velocidade maior do que a dela. Então ela vai chegar lá bem rapidinho. Em mais ou menos um ano. Vai pegar ela ali. E vai carregar ela na velocidade da nave nova. Então ela vai chegar lá. Em vez de com 40, 50 anos. Com, sei lá, 25. E ela ainda vai ter uma companhia. Que é o piloto que está nessa outra nave. Então ela está muito feliz com isso. Então a gente está acompanhando essa garota solitária. Que eventualmente também começa a se comunicar com esse outro piloto. Surpreendentemente. Ela tem 16 anos. Ele é uma pessoa jovem. Tem 20 e poucos. E ele começa a mandar episódios de série para ela. Manda livros para ela ler. Tem muita referência a fanfic também. Que é divertido. E ela se conecta muito com essa pessoa. E ela está muito ansiosa para conhecer esse cara. E não estar mais sozinha. Toda essa questão de estar sozinha. O livro em si tem umas reflexões bacanas. Eu achava essa garota meio infantil. Muitas vezes. Mas isso também tem que pensar. Que ela ficou sozinha desde os 11 anos. E ela tinha uma terapia que demorava 4 anos para ela conseguir uma resposta. E ela via séries e lia livros. Ela não tinha outras interações com outras pessoas. Então eu acho que é ok ela ser ingênua e infantil. Faz sentido. Tem uma reviravolta vindo. Eu quando comecei o livro não esperava. Aí eu comecei a esperar e eu achei óbvio. Mas eu não acho... É uma boa reviravolta. Eu não acho que é uma grande reviravolta assim. De ser surpreendente. Mas é uma boa reviravolta de ser boa. De ser legal. E aí acontece a reviravolta. E aí fica uma coisa muito caricata. Muito caricata. A gente descobre várias coisas na verdade. Não tem só uma reviravolta. Tem essa que é meio óbvia. Aí tem umas outras que são mais legais. Basicamente, no final, o que me incomodou é que o livro todo é super introspectivo. É sobre essa adolescente se conectando com uma outra pessoa depois de muitos anos. E também tem o trauma da morte dos pais. E também tem outros traumas que a gente vai descobrindo ao longo. E tem coisas estranhas acontecendo com a Terra também. Que eu não vou falar o que é porque você fica... Meu Deus. O que está acontecendo? E eu acho legal descobrir. Mas aí no final vira meio que uma coisa meio ação. Sabe? Eu não sei. Eu não gostei. Mudou muito o tom do livro. Foi divertido. Mas... É legal. É bacana. Tá? Eu se tivesse lido esse livro aqui mais jovem. Sei lá. 15 anos, 16. Eu ia ter amado. Eu ia ter gostado muito. Eu ia ter amado a reviravolta. Eu ia ter amado que ficou acelerado no final. Mas... É. Eu recomendo. No geral. A parte que eu mais gostei foi quando ela começou a colocar umas atualizações na nave dela. Recomendadas pelo governo. E coisas ficaram esquisitas. E essa foi a minha parte favorita. Ficou quase um suspense ali. Bem interessante. E por último, eu li... Hamnett, da Maggie O'Farrell. Esse livro aqui é muito aclamado por muita gente. O GF, inclusive, eu acho que leu recentemente. E amou também. Eu não vi muita gente lendo no Brasil sem ser ele. Mas lá fora ele é bem famoso. Nós temos o querido William Shakespeare. Né? Nosso querido escritor. Tinha um filho. Chamado Hamnett. Eu vou ler. Em vez de eu falar coisas, eu vou falar o que tá escrito aqui. Nota histórica. Na década de 1580, um casal que morava na Haney Street tinha três filhos. Susana e os gêmeos Hamnett e Judith. O menino Hamnett morreu em 1596, aos 11 anos. Cerca de quatro anos depois, seu pai escreveu uma peça chamada Hamlet. E aí a gente vai alternando entre dois tempos. Entre o presente, que tá nessa época da peste. E o livro começa seguindo o Hamnett. E a irmã dele começa a se sentir mal. De repente, ele vai buscar ajuda. Não encontra ninguém. E estamos numa época de peste. E a gente volta ao passado. Na vida do pai dele, que em nenhum momento é nomeado. Eu achei isso interessante, tá? Pra não dar o foco pra... O escritor de Hamlet. Eu já falei o nome dele aqui, né? Mas eu não vou falar de novo, eu prometo. A autora se refere a ele como o irmão, o filho, o pai, o marido. Nunca pelo nome. E mostra a história dele no passado. De como ele tinha uma vida familiar difícil. Até que ele conheceu essa mulher. Que também tinha uma vida familiar difícil. Eu acho que a principal protagonista desse livro é a esposa dele. Que é a Agnes. E a gente vê como ela era uma criatura da floresta. Muita gente achava que ela era uma bruxa. Ela era mais livre, mais solta do que o pessoal da cidade. Ela morava no campo, assim, na fazenda, né? E mostra ele se conhecendo, se apaixonando, construindo a vida. E fica alternando entre o presente com a irmã Judith. Tô falando Judith errado, né? A Judith. A Judith é doente. E a casa começa a se preocupar com isso. O pai recebe notícia disso, porque ele tá fora da cidade. E o passado da família. Até que, eventualmente, como dizemos, né? Nessa nota da autora, o Hamnett morre. Como é que ele vai morrer? Se é outra irmã que tava doente? Não sabemos. Vocês vão ver. Eu sei, né? Mas vocês que não leram não sabem. Quem já lê, eu soube. E aí, como que isso afetou a família? Eu achei interessante, porque eu achei que fosse parar na morte do menino. Mas a gente vê como que o luto pegou a família toda e como cada personagem se sente. Eu gostei muito do livro, tá? Muito bem escrito. Muito bacana. Tem tons, assim, de realismo mágico aqui e ali. Não muitos. Mas a Agnes talvez tenha realmente um poderzinho. Essa parte da morte do Hamnett também foi um pouco realismo mágico. Eu só acho que a gente podia ter pegado um pouco mais perspectivas de outras pessoas mais. Por exemplo, no final, a gente tem uma perspectiva da Susana, que é essa terceira irmã. E a gente não tinha tido nenhuma perspectiva dela até ali. E também não teve nenhuma depois. Eu também senti que a gente desdobrou tanto o passado desse casal e dessa família. Do casal pai, marido e Agnes e da família. Então, e a partir da morte do Hamnett, eu acho que apreciou muito. Eu não senti tão desdobrado, sabe? E pra mim seria melhor assim. Por isso que não foi uma coisa muito favorita pra mim. Eu gostei muito. Eu recomendo. É belíssimo. Mas, assim, não se tornou um favorito meu por conta disso. Mas olha só que linda essa edição. A capa dela é assim, como se fosse uma tela, sabe? Mas, se eu não me engano, o Intrínseco está com muitas promoções na Amazon. E tem Hamnett. É uma capa dura azul escura. E tá menos de 30 reais. Então, eu vou colocar o link aqui embaixo pra vocês verem. Eu recomendo bastante. Ui, e foi isso. Esses foram os livros que eu li em julho. Bastante coisa. Falem comigo os livros que vocês leram em julho. E falem comigo se vocês já leram algum desses aqui. E conversem comigo, por favor. Esse mês de agosto não tá tão lido quanto esse aqui. Mas tá bom. Na verdade, eu li bastante. Vou ler bastante coisa também, eu acho. Eu achei um bom mês. Eu acho que foi diverso. Eu, sinceramente... Como é que eu tô lendo tanto, né? Claro que teve a maratona. Mas eu moro longe do meu estágio. Então, eu demoro uma hora e meia, duas horas pra chegar. E eu vou escutando audiolivro. Então, em dois, três dias, eu termino um livro só escutando audiolivro. Sem contar o tempo que eu leio por fora. O que é pouco, eu admito. Mas, enfim. Se eu ler um livro a cada três dias, num mês já dá pra eu ler dez, sabe? Tô lendo bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu tô tentando não pegar tantos livros assim audiolivro. Livros que eu acho que a escrita é muito importante, eu tento ler no físico. Porque eu fico mais imersa na história. E eu pego essas frases bacanas de marcar. Eu não costumo marcar tanta coisa quando eu tô escutando. É isso. Eu tô com um pouco de saudade de mergulhar na história, sabe? De ser imersa. Eu não tô lendo rápido para ler, sabe? Eu não tô... Ah, meu Deus. Eu vou ler muito para completar a minha meta de 300 livros que eu li esse ano. Não. Eu não faço isso. E eu acho bobo. Mas, por mais que eu não esteja fazendo isso, eu tô lendo rápido. Ponto. E eu tô com saudade de entrar muito na história, sabe? Vamos ver se eu consigo fazer isso esse mês de agosto. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.